Olá lindos e lindonas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog e eu estou aqui no meu banheiro, por quê? Eu acordei agora, acabei de acordar, tomei banho e tive que fazer uma coisinha de banco, a câmera tá aqui hoje, que às vezes eu coloco o celular de assim, sabe? Fica confuso. Mas enfim, tive que fazer uma coisinha de banco e eu acabei de fazer isso e eu vou sair. Como eu tinha prometido pra vocês que na próxima vez que eu fosse sair eu ia levar vocês, eu falei cara, vai ser dia de vlog de novo. Não tem tempo de lavar o cabelo, não vai ter que fazer nada, então eu tô aqui com o meu babyliss, vou fazer tom assim por cima mesmo, igual eu faço quando eu tô com pressa. E é isso gente, então já vou começar o vlog assim, já me almano, já pronta porque eu tenho que correr. Meu nariz continua cheio de espinha gente, eu não sei o que é porque isso aqui tá coçando. Acredito que seja TPM mesmo, viu? Mas de qualquer forma, paciência que eu vou ter que esperar pra ver o que que é isso aqui. Esse ladinho tá inchado, né? Como vocês podem ver. E com espinha. Mas é isso, pode ser uma foto atrasada gente, já vou ter saído aqui, vou ter saído antes do almoço, vou voltar e comer alguma coisa dos casos, mas não vai dar. Eu vou ter saído antes do almoço, mas não vai dar. Eu vou ter saído antes do almoço, mas não vai dar. Eu vou ter saído antes do almoço, mas não vai dar. Eu vou ter saído antes do almoço, mas não vai dar. Eu vou ter saído desse jeitinho pra ele ficar com formato. E só isso que eu faço. Demorei 10 minutinhos pra fazer. Aí eu vou acelerar o vídeo pra vocês, vocês vão ver bem mais rapidinho, né? Mas fica bem bonito, ó. E dá pouquíssimo trabalho, gente. Foi 10 minutinhos mesmo pra fazer. E agora eu não vou passar maquiagem não, gente, até porque eu tô com o nariz machucado também. Só vou colocar uma roupa e já estarei prontinha. Aí eu mostro a roupa pra vocês também, tá? Pra não dizer que não vou me arrumar, vou fazer a sobrancelha. Porque não vai me custar nada fazer a sobrancelha, né, gente? Então eu só vou preencher aqui, ó. Já ensinei pra vocês também. Pronto. Só vou fazer isso, gente. A mais... A pior é que a gente começa a fazer uma coisinha. Se a gente fazer mais uma, eu vou passar um pozinho no olho. Só porque eu tô com uma olheira, né, gente? Mas eu não quero me maquiar, não, sabe? Só tô escondendo uma coisinha ou outra. Então eu vou esconder a olheira também. Que não é difícil, só passar um pó. Não vai ficar perfeito como se estivesse passando o corretivo, né? Mas a minha intenção não é me arrumar mesmo, gente. É só ir. Pronto. Agora sim eu tô pronta. Nariz machucadíssimo. Eu não sei o que aconteceu. E a gente vai ter que esperar pra ver no que vai dar isso aí. Deus queira que não seja nada. E que já passe, né? Que seja só uma espinha mesmo. E agora sim. Eu ia passar um produtor solar, gente, mas eu nem vou. Vamos usar máscara? E agora eu já passei esse pó no olho. Então só vamos mesmo, por favor. Gente, eu tô extremamente atrasada. Então só vou mostrar o look rapidinho. Tô com um chinelo da Havaianas com glitter. Um shortinho e a camisa. E só deu tempo de fazer isso. Eu ia pôr um colar e eu acho que eu vou ir com ele colocando no carro. Tchau. Música 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 Gente, eu tô aqui no centro, deixa eu focar, e tô no banco, do que for esperando que tá lotado lá dentro. Olha isso, eu tô muito chique hoje. Você vai mostrar meu look, né? Aí eu entro numa loja, que eu não sei nem qual que é, aqui é o Pernambucanos, só pra mostrar o meu look, gente, olha que lindinho que eu tô hoje, gente, até pareço gente, gostaram? Meu colar tá mexendo, deixa eu tentar roubar. Tô muito plena. A loja aqui, ó. Gente, eu tô no Pernambucanos ainda. Olha só o precinho, R$19,00 por chave. Olha que legal aqui. Bastante coisa aqui, tem roupa, cama, mesa e banho. Tô dando uma olhadinha. Eu peguei um sapato, gente, depois eu mostro pra vocês. Gente, eu precisando de lençol, tô precisando de lençol pra minha cama. Mas eu paguei R$15,00 no Carrefour e aqui tá R$30,00, né? Tá caro. Preciso de um travesseiro também, gente. Ô meu Deus. R$60,00 o travesseiro. Até que tava precisando de comprar uma toalha de rosto lá pro meu banheiro. Vocês já viram o estado da minha, né? Mas hoje eu não tenho dinheiro, não. Tô só dando uma olhadinha. Vim pegar um sapato. Tem bastante coisa aqui. Vim comprar um sapato só. Eu tô numa loja. Vim provar esse segredo aqui, ó. Já mostro pra vocês. Olha o somzão que tá na loja, gente. Então, eu tô com o somzão. I'm as creep, while you and me repeat. This bittersweet heat, is suffocating. I'm waiting, and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. With crimson secrets, and forbidden bliss, can't stay still. Adivinha quem saiu pleníssima e tomou chuva? Eu. Molhei a roupa também, né? Mas o cabelo foi... Uau! Hoje molhou tudo, gente. Começou a chover. Olha só esse céu. E vai chover. Vai chover bem mais. Vai chover muito ainda. Mas que bom cheguei. Vou tomar um banho, né? Olha o óculos da pessoa. Ainda que eu dei uma limpadinha. Que eu cheguei, ela tem a mão, né? E agora sim, gente. Vou tomar um banho. Porque eu tô morrendo de fome. Não almocei ainda. Deixa o coração. Acabei de chegar em casa, gente. Já acabei. São... Três horas. Na verdade, é 2h45. Tô vendo as mensagens que tem no meu WhatsApp. Que eu levei o XR. E no XR eu não tenho WhatsApp, gente. Só no 8+. E aí? Olha que linda que eu tava. Se não fosse... O banho que eu tomei, né? Prontinho, gente. Vou tomar banho e já volto. Gente, eu tô de top. Porque toda vez que eu vou usar camisa, eu coloco o top por baixo. Mas eu tô de chão também, tá? Só pra deixar claro. Comprei um sapato. Aí eu quis mostrar pra vocês. Eu não tenho Anabella. Eu não gosto muito de Anabella, né? Mas esse tava R$30,00, gente. Olha isso. E não é o meu tamanho. Tamanho R$34,00. Mas serviu. Ficou um pouquinho pra frente. Mas, gente, é pra usar no dia a dia. R$30,00, sabe? Achei muito barato. E eu comprei também uma colcha nova pra minha cama. Que foi R$50,00. Na verdade, minha mãe comprou pra mim. Ela queria que eu trocasse a minha. A gente tava reclamando. Faz tempo que a minha tava velha. Aí ela comprou a minha. Ela comprou pra mim. E a minha ela vai dar pros cachorros. E eu vou provar o sapato pra vocês verem. Gente, eu tô com o pé sujo. Porque eu tava, né? Sapato por aí. Mas quero provar. Gente, ela tava quebradinha. E eu vi. Eu tô de máscara ainda. Desculpa, gente. Por isso que tá meio abafado o áudio. Ai. Serviu. E a gente se dá um jeito, né? Serviu. É nosso. Ela tava quebradinha, gente. Desse lado aqui, ó. Mas eu não vi problema, né? Tô tão baratinho que eu não vi problema. Ai. Não é o meu tamanho, mas serviu. Serviu bem até. Tava quebradinha aqui, ó. Ó. Deixa eu levantar, peraí. Olha, gente. Não ficou muito pequeno. Achei que ficaria bem menor, né? Do que realmente ficou. Ó. Meu pé tá dentro do sapato. E não tá desconfortável. Ela é bem, tipo assim, bem confortável mesmo. Inclusive, ó, aqui atrás, sabe? Ficou bem soltinho mesmo. Eu amei, gente. Ela não é preta. Ela parece, mas é um azul bem escuro. Ai, amei. Ficou... Ficou... Não, agora eu quero a opinião de vocês. Ficou feio a pontinha do pé? Eu não achei que ficou. Não achei que ficou feio, gente. É claro que se fosse um 35, ia ficar bem melhor, né? Apesar de eu calçar 36. 34 serviu muito bem. E 30 reais eu achei bem baratinho. Então, se eu fizer assim, ó. O pé entra mais um pouco, tá? Ai, eu gostei. Gente, esse é o acústico que minha mãe comprou pra mim. É pra... Vou lavar, tá? Por isso que tem aqui. Aí... É pra pôr na minha cama e pra eu me cobrir de noite também, né? Que eu sempre durmo com coberta, mais quanto a calor. E aqui foram as coisas que elas compraram. Aqui tá meu sapato. E aqui minha irmã comprou uma tiarinha. Ah, aqui tem mais algumas coisas que elas compraram. Eu até vou olhar. Acho que eu comprei um esmalte preto pra mim também. Nem sei o que que tem aqui, gente. Mas não é nada meu, então... Só tô olhando mesmo. Tá aqui porque ela vai lavar. Essas coisas aqui, tipo roupa e tal. Eu experimentei o sapato, mas é sapato, né? Agora o resto... Gente, agora eu vou tentar... Eu não quero fazer errado, né? Mas eu vou tentar trocar a película do meu celular. Comprei aqui hoje, que eu fui no centro. Duas películas. Uma pro XR, uma pro 8 Plus. Porque as minhas duas quebraram. E eu gosto de ficar sempre com a película. Eu comprei essa daqui, ó. Que é essa bem simplesinha de vidro, gente. Essa é a melhor que tem. Ela é tipo um plástico, sabe? Ela é muito boa. Todas as vezes meus celulares caíram, quebraram ela, mas não quebrou o meu celular. Eu tenho... Eu já experimentei outros que eu não gostei, gente. Que, tipo, ficava saindo, sabe? E eu aprendi a colocar, então eu vou pôr. Eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Eu vou tentar gravar pra vocês, mas, ó. Ontem eu derrubei o meu celular e quebrou. Minha unha tá quebrada também. Vou arrumar a película aqui, tá? Ai, você... Ainda não tô conseguindo mostrar, mas enfim. Eu vou tirar a capinha. Atrás do meu celular também tem película. O 8 Plus, gente, ele tá intacto. Atrás tem película e na frente também tem. Eu vou tirar essa. Olha, gente, como ela quebrou ontem. Vou mostrar pra vocês. Aqui fora dá pra ver melhor, né? Olha. Ela quebrou e meu celular tá intacto, graças a Deus. Vou pegar um pedacinho de papel higiênico, álcool. E aí eu só passo assim pra limpar mesmo. E tiro o excesso. Olha como eu tô profissional na área. Eu vou limpar o telefone todo. Toda vez que eu vou fazer isso, gente, eu limpo o telefone todo, né? Porque a gente tira todas as bactérias já. E ainda vou limpar a frente com esse papelzinho que eles mandam junto. Sempre uso esse daqui e finalizo com um pedacinho de papel higiênico. Vou limpo assim. Nossa, foi difícil de encontrar a película do XR, viu? Eu tive que ir em duas lojas. Ainda bem que na segunda que eu fui, tinha. Gente, o banho do meu jeito não é 100% certinho, mas funciona. O ruim dessa daqui é que ela tem uma entradinha bem aqui. Eu tiro a película. Aí eu coloco assim, ó. Aqui onde eu acho que é exatamente o lugar que ela tem que ficar. E solto. Eu sei que não é assim que se faz, não. Mas é o jeito que eu faço. Aí você vai empurrando o ar com o papel. Nossa, eu sou apaixonada por película nova. O meu, minha graça fazer isso. Ó, gente, ficou certinho. Aí eu vou empurrando assim, ó, pra sair bem o ar dos cantinhos. E celularzão, lindão, bem limpinho. Película nova. E se derrubar, gente, tá um pouquinho mais protegido, né? Aí a gente vem com a capinha também. Tô com essa capinha aqui, já vou mostrar pra vocês. Pera aí, ó. Olha que capinha bonitinha. Have a good time. E celular limpinho. Agora eu vou fazer o mesmo com este que está gravando, o XR. Depois de ter colocado películas no meu celular, tô me sentindo muito maravilhosa. Só que essa película do XR ficou muito mal, muito mal colocada. Só que, gente, eu comprei várias... Eu chamo isso aqui de presilinha. Não sei como é que vocês chamam, tá tudo sujo. Eu chamo isso aqui de presilinha. Eu já tomei banho, gente. Já comi, como vocês viram. E aí coloquei as películas no celular. Fica, garçom. São cinco horas em pontinho. Ó. E eu tô... Eu comprei essas presilinhas, porque eu gosto muito de tomar banho. Tudo. Eu sempre faço assim, ó. E deixo. Então, molhei todo o cabelo que eu tinha arrumado. Então, ele já tá preso, porque tá um ó. Aí eu comprei isso aqui, gente. Só que eu acho que alguém vai se identificar comigo. Normalmente essas presilhas, elas vêm com um plástico aqui, tá vendo? Esses lasquinhos de plástico. Quando coloca no cabelo, isso puxa. Então, eu sempre lixo. Eu lixo as presilhas, gente. Estou fazendo isso nesse momento. Fico aqui uns dez minutinhos. E aí eu vou tomar água e eu vou pôr algum filme. Eu tô maratonando, como eu falei pra vocês, filmes de Natal. Ontem eu assisti Klaus, que é um filme de desenho, né? Eu acho muito, muito legal. Eu já conheço esse filme. Eu assisti ano passado. Esse ano não poderia ser diferente. E eu tô querendo fazer alguns vídeos aqui no canal, especial de Natal. E aí eu quero fazer uma indicação de filmes. Os melhores filmes. E também os piores filmes. Porque eu trouxe, né, pra cá, mês passado, acho que foi mês passado. Os melhores da Netflix e tudo mais. De suspense. E alguns dos meus favoritos também. E eu sempre gosto de indicar filme porque eu sou super crítica, gente. Eu já falei, eu tava falando sobre isso lá no Instagram. Eu sou super crítica de cinema. Super, super, super mesmo. Então, eu tenho um olhar, assim, diferenciado. Que eu pego e falo assim, se o filme não for muito bom, eu não vou indicar pra vocês. Eu vou falar que gosto, mas se ele não for muito bom, gente, não tem como eu indicar. O Klaus, eu gosto bastante do filme. É uma história muito gostosinha. Eu assisti bem Natal, bem Natalina. E acho muito bonitinho. Muito bem feito. Tem, nossa, tem uma história. A gente prende o filme quando você vê se tá assistindo, assim, tal. Então, eu gosto. E um outro que eu assisti ontem também foi Superação, o Milagre da Fé. Gente, que filme. Se você quer saber sobre os filmes, eu tenho dois destaques lá no Instagram que chama Netflix e Netflix 2. Nem todos os filmes são da Netflix. Muitos deles vocês conseguem assistir pelo YouTube. Então, eu já deixo a indicação de filme lá. E vocês podem assistir mesmo que você não tenha Netflix. Muitos filmes você consegue assistir aqui no YouTube, pesquisando o nome do filme. E aí vai aparecer a playlist, tipo, cada videozinho tem um, dois minutos, três minutos. E eles cortam o filme todinho pra você assistir. A pessoa que faz isso aqui no YouTube dá muito trabalho, mas eu sou muito grata. Ou Netflix, ou algum canal que a gente possa estar assistindo filmes legais a hora que a gente quer. Ou algum site, ou algum aplicativo que tenha filmes, né? Então, quem faz isso aqui no YouTube, eu sou muito grata. Sempre tô assistindo. Inclusive, eu assisti, esqueceram de mim. Acho que chama Just Friends. É que eu não sei o nome em português, mas é Just Friends, que é um filme do que o Ryan Reynolds faz. Eu sou apaixonada naquele filme. Aí eu também assisti pelo... Gente, eu sou apaixonada pelo filme porque o filme é muito bom, né? Então, eu assisti pelo YouTube também porque eu não assisti na Netflix. E é isso. Vou terminar de lixar a minha presilha e ver um filme. E eu mostro pra vocês qual filme que eu escolhi. Oi, gente. Aqui em casa é todo dia. Todo dia. Quais julho? Tanta mais aí. Tá alana. Minha mãe deixa o Facebook dela aberto aqui, ó. Ela tá assistindo uma live. Tá conectada ali. E o dia inteiro é só assim. Gente, minha mãe lavou a coberta que eu ganhei, que eu comprei, né? Que ela me deu, né? Olha que bonita. Eu amei. Vou esperar secar. Vai demorar porque tá chovendo, né? Mas tá bom. Chovendo não, né, gente? O tempo só fechou. E chuviscou bastante. Tá com o tempo fechado, bem nublado. Mas não tava chovendo, não. Inclusive, o chão já tá até seco. Mas acho que a minha coberta não seca fácil, não. Aqui só tem árvore e casa. Time as creep, while you and me repeat. This bittersweet heat, is suffocating. I'm waiting, and always hesitating. Kryptonite desire, set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. And what? Yeah. Se inscreva no canal. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Lime as creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating, kryptonite desire set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Heart on fire. Heart on fire. Heart on fire. Heart on fire. Heart on fire... Heart on fire. Heart on fire... Heart on fire. Tchau, tchau 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 Cozinha finalizada, acabei de passar pano Limpei a mesa Ali sempre fica pão, viu gente? Por causa que elas tiraram as cadeiras daqui A gente deixa ali os pães Então sempre fica pão ali Tinha que ter guardado a farofa Que tá ali lá das frutas e aquela bolachinha Mas tudo bem Ai gente, tô cansada A louça tá lavada Fogão limpo Olha o meu estado Gente, meia-noite 15 Eu decidi que eu vou comer um batata ruffles Vou beber coca e vou assistir um filme Porque amanhã não preciso acordar cedo E gente, mais uma coisa O vídeo de hoje Agora já passou da meia-noite Esse vídeo foi gravado na terça-feira Ele vai pro ar na quinta-feira Que é dia de vídeo no canal Segunda e terça Quarta e... Segunda e terça Quarta é folga De vídeo, né? Porque a tia vai estar trabalhando Mas quinta e sexta tem vídeo Então é segunda, terça, quinta e sexta Quatro vídeos na semana Então esse vlog de terça vai pra quinta E daí eu edito ele na quarta Que eu vou estar trabalhando editando ele, tá? E eu vou ver um filme Eu vou ver um filme que já é antigo Mas lá no meu Instagram Que eu sempre deixo passando aqui nos cantinhos Nós temos destaques de filmes Que chama Netflix Mas nem tudo é da Netflix Já falei isso pra vocês E lá eu coloco detalhe Dos melhores e dos piores filmes Então já tem lá Sobre esse filme que eu vou assistir hoje Que é terça Na verdade o quarto que já passou da meia-noite Mas do nada que eu comecei a ter Eu fiquei super animada agora de noite Não me perguntem porquê Nem como Eu não fiz nada Só lavei a luz Vim pro quarto Eu fiquei conversando no Insta No Atos E fiquei muito animada Me deu vontade de comer De assistir filme De pintar a unha Que eu tô louca pra pintar minha unha de preto Preto fosco Esse esmalte não é fosco, tá gente? Mas eu comprei uma base fosca Então qualquer esmalte que eu passo A base deixa o esmalte fosco Eu acho isso inacreditável Então eu quero pintar minha unha de preto fosco, gente Tô doente pra fazer isso Só que eu não vou fazer Porque o meu esmalte branco ainda tá bom E é isso, gente Finalzinho aqui de noite, né? Que já é outro dia Mas pra mim ainda é o mesmo Eu vou ver uma fio Meu nariz tá naquele estado ainda Não temos muitas melhoras nele É... Tipo, tá ressecando Tendo quando tá ressecando a pele Sinal de que tá cicatrizando Então pra mim tá ótimo Se não acontecer isso em uma semana Eu vou ter que ir no médico, né? Porque eu não sei o que que é Vou ter que ir numa dermatologista Sei lá Mas é isso, gente Agora eu vou comer E assistir um filme Eu sei que tá muito tarde Depois disso Eu já vou me despedir aqui Porque depois disso Eu vou provavelmente Escovar os dentes e dormir Tipo, cair legal Mesmo Então, gente Obrigada por assistir esse vlog Vou liberar mais vlogs Durante a semana Nas semanas próximas também Então vai ter bastante vídeo Assim, do meu dia a dia De gente conversando E eu falando das coisas Que eu tô fazendo Mesmo que não seja muita coisa Às vezes é meio simples demais Eu fico pensando Poxa, é meio simples Não sei se elas estão gostando Mas é a realidade É o que eu tô fazendo E espero que vocês gostem E é isso, gente Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo I'm a scream While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating I'm waiting I'm waiting I'm waiting